Bwede Banga Mantendo a postura no beaty E reiras não me importam Tirando barreiras da frente, ainda assim não respeitam Eu não quero saber do que eu falo, é porque eu tô focado em fazer história Se um dia eu fui com a tua mina, é porque eu precisei refrescar a memória Mas eu tô ativo com mais real share Focado no Deus, sem limite E tu desafio com o teu juiz Sinto muito frio, chamo a tua bem Mas eu tô ativo com mais real share Focado no Deus, sem limite E tu tá desafio com o teu juiz Sinto muito frio, chamo a tua bem Porra tá ativo Eu estou tentando ouvir em conta, só que eu tô ativo A azar dela não me viu, mas é bem me viu Ela tá fechida, mas um gajo abriu Tá mandando a boca só com o sonho Tento ouvir contra, mas depois eu fugiu E não me compara, porra eu não sou meu Fica no teu conto, porra não me irrita Não usava nada, mas eu bem facilita Vou ler essa manganica, muda na minha vida Ele é perigosa, porra eu sou bonita Quem, 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 muito bem nessa vida Bem boa, só ativo não respira E que fresco, um gajo espirra Eu tô ativo com mais real share Focado no Deus, sem limite E tu tá desafio com o teu juiz Sinto muito frio, chamo a tua bem Nigga, não quero saber do teu drip Tu tá emulhado, não jogando na chic E eu tô borrado por barrar a tua beat Fogo do naga, manda beefs a click Só que nigga, tô asleep, até dumo nos beats Sonho com Alice quando a corda tá aqui Nigga tá tio, já não há tempo pra beef Se tempo não sangue, isso é real E pra tá bem, sou a fantasia Vindo ordens maravilhar Desde que já não posso parar E que comigo tá sempre a sonhar E que a minha voz tá sempre a excitar Ela quer áudio pra relaxar Só trapeuta pra lhe acalmar Me manda no espaço a apresentar E eu tô ativo com mais real share Focado no Deus, sem limite E tu tá desafio com o teu juiz Sinto muito frio, chamo a tua bem Mas eu tô ativo com mais real share Focado no Deus, sem limite E tu tá desafio com o teu juiz Sinto muito frio, chamo a tua bem Mas eu tô ativo com a tua bem Entre vidas não me importam Tirando barreira da frente E não respeitam Eu não quero saber do que eu falo Este é mais porque eu tô focando E faz a estalhar Se o dia foi com a tua mina Porque eu precisei refrescar Mas eu tô ativo com o teu juiz Focado no Deus, sem limite E tu tá desafio com o teu juiz Chama a tua bem E aí Aí E aí Obrigado.